Em São Miguel do Iguaçu, Ampere saiu na frente. No chute de Sula, Major desviou contra, 1 a 0, pela 12ª rodada da Série Ouro. No segundo tempo, Darley roubou a bola de Café e fez o segundo do Ampere, 2 a 0. Na reta final com o goleiro linha, insistência do São Miguel. E no bate-rebate, Café descontou, 2 a 1. Quando São Miguel buscava o empate, foi o Ampere que fez, de longe, Jardel, 3 a 1. E no segundo final, Jardel tentou afastar, ela bateu em Robert e foi para o gol, segundo do São Miguel. Final, São Miguel 2, Ampere 3. São Miguel em sexto no grupo A, o Ampere em sétimo no grupo B do Paranaense.